E aí, vitaminas! Aqui é a Nana. E aqui é o Alain. E seja bem-vindo, saiba mais pra gente ver... Among Us! Exatamente. E hoje estamos aqui, meus amigos, com o esconde-esconde do Flash. Muito louco, muito louco. Já fizemos esse tema antes do esconde-esconde, só que dessa vez o que vai ser diferente é que é a velocidade do Flash. Exatamente. Todo o resto é a mesma coisa. Vamos apertar o botão. É o querido. É o querido. A pessoa tem que falar quem é que vai procurar. Depois ela vai ter que esperar no lugar onde é a cafeteria, por exemplo. vai desligar a luz e vai esperar os 30 segundos passar. Depois que passar, aí ele vai procurar. Então, os 30 segundos seria, tipo, bater cara. Estou batendo até 30, contando até 30. E é isso. Não tem segredo. E a diferença é que agora a gente vai correr igual o Flash. E ele, a partir do momento que atacar, ele já tem que reportar pra resetar a partida. Ai, eu sou muito louco, cara. Tema muito fácil de fazer. Já fiz um canal aqui, a gente já fez lá e... Só a diferença é que agora é o Flash. Então, eu vou correr pra bem longe daqui. Eu vou ficar escondido. Quer que eu não sei pra onde eu vou? Ficar escondidinho aqui e tal. Tá, tô aqui. Beleza. Fica aqui escondidinho. Vamos ficar aqui. Eu acho que ele tá alagado. Ah, tá. Ele trocou de lugar. Trocou de lugar? Beleza. É, você vai ficar comigo, mano. Ai, eu me fundi com a roupa dele. Eu tô aqui já escondido, já. Eu me fundi aqui. Estou aqui escondido. Quem será que vai primeiro? Quem será? Quem será que vai, hein? Eu acho que vai ser a Nana. Eu? Oxe. Deixa eu viver aqui, cara. Eu acho que vai ser a Nana. Não tenho certeza, não. Eu não. Será? Eu tô achando que vai ser o rosa. Será que vai ser o rosa? O rosa? Será que vai ser o rosa? O que você acha que vai ser? O laranja. O laranja? É. Você tá escondida onde? Tô no Loutepad. Loutepad. Eu tô no MidBay. Você tá no MidBay? Ai, Jesus Cristo, ele tá aqui. Eu morri. Eu fui escolhida. Você foi a primeira, então. A Nana deu azar. Já tomou aí, já. Eu pensei que ia ser. Nem rosa tem. Eu tinha falado do rosa. Eu falei laranja. Não tem nem rosa na partida. Então já ganhei. Por quê? O rosa já perdeu antes de participar. Então vamos nessa. Deixa eu me esconder no mesmo lugar aqui. Então você está meio certo. Ah, não. Eu vou pra um outro lugar. Onde você tava antes? Eu tava no MidBay. Ah, no MidBay. Tá, eu vou lá pra descontaminação. Mano, eu tava grudada com o cachorrinho, que é o marrom. Cachorrinho? Grudada. E eu fui escolhida. Cachorrinho. Cachorrinho. Beleza, deixa eu ficar aqui escondido. Agora eles estão todos juntos aqui no vestiário. Olha aqui isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Estão todos juntos aqui, ó. Fizeram uma fusão incrível. Eu tô aqui no laboratório escondidinho. Eu vou seguir o impostor. A luz apagou e agora o bicho vai pegar. Agora. Agora o bagulho vai ficar louco. Ih, agora eu quero ver, hein. A luz tá apagada. Acho que ele tá esperando ainda. Porque ele tá parado aqui. Agora eu quero ver. O primeiro que ele encontrar vai ser só... Uf! Vai ser uma uf só. Vai ser uma só. Exato. Vamos lá. Quem você acha que vai se atacar? Ah, você é fantasma. Eu sou fantasma. Eu acho que vai ser um desses três que estão juntos aqui. Ou laranja, ou branco, ou marrom. Tá, então eu acho que quem vai... Não. Eu acho que quem vai ser atacado vai ser outro. É porque eles estão no vestiário, mano. É muito fácil de achar ali. Hum, verdade. Ainda mais que esconde-esconde, ele fica procurando cada campo. Mentira! Ele passou reto! Passou reto? Um aqui vai morrer. E esse aqui vai morrer, eu acho. Nossa. Não! Como você não viu? Tem alguém na descontaminação? Não, é que tem uma pessoa zanzando no mapa. Certo. Ai, ele passou do lado e não viu. O pior é que ele tá chegando nada. Ih, morreu. Ai! Nossa, tomei um monte de vaca. Ah, o feio. E aí você ainda. VT, GD, GD, VT. A gente é um casal até na morte. Você tem que ir romântico. Ai, meu Deus do céu, velho. Vou te vingar, Godenote. Quem é Godenote, mano? Começa de conversa. Vamos vingar o Gode. Como? Se escondendo? Como? É, só se for. Mas beleza. Próxima rodada, terceira rodada. Você já pode até comentar quem você acha a cor que você acha que vai ganhar. Sim. Nós temos aqui as cores amarelo, ou amarelo, ou impostor. Esquece o amarelo. É, eu tô até vendo ele aqui. Temos o ciano. Eu encontrei o ciano. Laranja. Laranja. Azul escuro. Branco. Quatro. Marrom. Marrom. Cinco. Temos cinco. Cinco. Roxo. Seis. E... Ciano você já falou, né? Já. Temos... É isso aí. Depois quando alguém for atacado é mais fácil de falar. Porque eu não lembro. Laranja. Marrom. Branco. Que estão tudo junto. Ciano. Beleza. Roxo. O amarelo não conta porque ele é um impostor. É, então. Verde escuro. E é isso. E tem nós dois que a gente tá morto. É. Nós dois que estamos falecidos. Então tem oito. No total tem oito jogadores e sete sobreviventes. Eu acho que eu tinha contado certo. É. É porque o oitavo é impostor. Nossa, é muito rápido, velho. Ih. É muito rápido. E... Oh, oh, oh. Mano, não é possível, querido. Não, você foi... Nossa, foi muito cego. E eu você vê, né? Eu tava aí. Você me viu, né? Nossa, não é possível. Olha os caras ali, ó. Olha os caras aqui. Os três juntos aqui. Nossa, muito cego, velho. E ele vai atacar o Hot Venus onde foi atacado. Ele vai achar o Hot Venus. Ele passou pelo Flash e não viu o Flash. Mano, como? Cara, muito cego. Olha lá. Que isso? Matou. Gente, eu já ia falar, mano, vamos levar esse menino pra um oculista? Urgente. Não, precisa levar ele pro oculista ainda. Galera, nós temos o marrom, o oceano, o branco, o laranja, o verde escuro e o roxo. Escolha uma dessas cores e já comente agora que você acha que vai ser o vencedor. Eu acho que vai ser o amarelo. Então temos uma piadista aqui, né? Olha só, mas tudo bem. A Nana falou amarelo. Não vale. Amarelo é impostor. E eu não tinha falado pra escolher o amarelo, tá? É, tá bom então, tá? Tá, tá, tá. Tá bom então, né? Verde, roxo. É isso aí. Já tá comentando? Já comentou? Já deixou o seu like? Eu tenho certeza que você já deixou o seu like. Eu tenho absoluta certeza porque o seu amigo vitaminado, uma das frutas desse canal aqui. Tem que deixar o like e falar. Que fruta que você é do canal. Exato. Eu sou... Sou uma banana. Você é uma banana? Eu sou... É, banana. Ana, banana. Ana, banana. Eu sou... Cara, são tantas frutas boas. Eu vou falar o que eu tô pensando agora. Uva sem semente. Nem é a favorita dele, tá? Nem é. Nem é, não é a favorita mesmo não. Não. Eu adoro fruta, como de tudo. Ah, tá bom então. É que fruta sem semente docinha. Maravilha. Xuxu, beleza. Sensacional. Vamos ver, cara. O querido está esperando aqui ainda. 30 segundos, né? Começou a andar agora. Ah, não. Não. Ele não viu o Jota. Não, mas o cara tá camuflado também. Mano, mas dá pra ver o negocinho daqui, o piscar. Só que... É mesmo. Ele não deve estar percebendo isso, né? Mano, não é possível. Não é possível. Lembrando que é o desafio do escondido flash. Então, ele tem que estar muito atento. Agora, o nosso amigo Rukio, acho que é Rukio, né? Rukasso. Rukasso tomou. E ficou só o cabaço. Eu acho que quem vai ganhar é o flash laranja. Eu também. Você também? Eu também. Do nada, então. É que parece com uma amarela. Estamos tendo muitas bordes hoje. Estamos tendo muitas, na verdade. O próximo é o branco. O cara virou o pica-pau ali. Parece o SUS. A seguir no Globo News. Uf, uf. Uf. Beleza. Mais um se foi. Eu acho que o flash laranja vai ser o ganhador. Aí quer ver que só porque eu votei nele, o cara vai tomar uma só. Tá, eu vou trocar, então. Eu voto no marrom. No marrom? O cachorrinho. Tá, beleza. Cachorrinho. Cachorrinho. Ele é bonitinho. Ele faz muita bagunça. O resto não pode cantar. Tiriri, tcharara. Se não vai ser des... Se não, o canal vai desmonetizar. Se não vai desmonetizar. Tiriri, tcharara. A gente não pode cantar. Ai, meu Deus. Se não vai desmonetizar. Tiriri. Achou. Não é possível. Já achou? Cadê? E ele falou, o branco é o próximo. Eu estou correndo. Vai, Bessa. Corre. Toma. Vê na fuça ainda se correr. Tem um esconde-esconde que você pode fazer também, galera? Que é assim. Tem um esconde-esconde. E se você for encontrado e apertar o botão... Eu até fiz uma vez já. Você basicamente bateu a cara e falei, ó... Sim, a gente fez aqui. Ficou salvo. A gente fez, né? Sim, era o murder. Era o murder. E tipo assim, a gente mudou depois. Então, é um esconde-esconde que é o que a gente está acostumando a brincar na rua. Sim. Ah, te encontrei. Aí tem que correr e ir lá, ó... Um, dois, três, encontrei o cachorrinho. Tem que bater cara. Exato. Aí eu... Um, dois, três, estou salvo. Eu não lembro, gente. Nossa, faz tanto tempo que eu não brinco. É, pelo amor de Deus. Faz muito tempo que eu estou com... O quê? Dezoito, dezenove anos hoje. Eu tenho doze. Ai, meu Deus. Tá. E agora? Vamos procurar aqui... O impostor está esperando. Eu estou olhando o impostor aqui, mano. Está esperando o tempo de kill. Olha o impostor. Impostorzinho aqui só esperando. É isso. Nossa, eu já ia falar, tem alguém em cima da testa. O impostor já saiu para procurar. O flash impostor. Lá vai ele. Saiu a menina ocorrendo já. Mano, ele sempre trava aqui. Ele sempre trava aqui. Toda vez que ele vem para a sacada, ele sobe e ele trava ali. Não é a primeira vez. É muito rápido, né? Lá foi ele. Beleza. Você está procurando. Ele vai em todos os cantinhos agora. Todos os cantinhos. Aí, ó. Não encontrou ninguém na estufa. E agora... Mano, ele não vai achar ninguém ali. Ele não vai nos cantos. Não vai. Ele não vai nos cantos. Esse é o problema. Nos cantos dos bestiários, não. Ele não vai ali procurando nas pontinhas. Ele não faz uma análise completa do lugar. Olha lá. Foi direto. Imagina os caras dando risada. Tipo... Ih, ele passou de novo. Nossa, a gente está rindo. Imagina eles. Deixa eu ver se... Ó, tem uma pessoa no outpad. O Luan está no mesmo lugar. O laranja está ali com o cachorrinho. Querido, tem ninguém aí. Mano. Se ele encontrar um dos dois ali... Nosso jogo está aqui na mão do impostor. Por quê? Se ele der um ataque... Olha lá. Aê, achou! O cachorrinho perdeu. Então ainda... Estou ganhando aqui ainda. Agora eu vou mudar meu voto. Vou pro muro. Morreu o que eu queria, ué? Continua a posse. Então... Eu ainda estou vencendo. O laranja na qual eu apostei está ali ainda. Sim. E é isso. Vamos lá. Espero que o Flash mude de lugar. Porque agora ele já sabe que a galera está se escondendo ali. Era o Flash que estava junto? Qual dos Flash? Era o Flash, laranja e o cachorrinho. Ah, tá. O que nós votamos estavam juntos ali no vestiário. Uhum. Então agora é o momento. Eu acho que o Luan vai ganhar. Porque ele está escondido num lugar muito bom. Sim. E eu já vi pessoas ganhando ali de forma épica. Nem vem. É que eu escolhi o Luan. Você fica com o Flash. Não, eu já estou com o Flash ainda. Mas vamos ver aí. Eu acho que agora o Flash... O Flash está indo junto com ele. É um lugarzinho muito bom ali. Os dois vão ficar juntos agora. Aqui é perfeito. Por quê? Quando o impostor vem, ele faz isso daqui, ó. E a visão do impostor está 0.25. Sim. Que é o mínimo. É o mínimo do impostor, então. Apesar que quando ele apaga a luz, a gente sente a mesma coisa. Só que ele sente bem mais também. Que é bem, bem curtinha a visão. É. Agora vamos ver. Vamos ver. Só procurando. Ele faz a... Nossa! Ele deu uma volta ali olímpica. Olha lá, provou. Tá vendo? Ele sempre tem uma travadinha ali. Olha lá. Fazendo ali toda a olhada do local. Se alguém estivesse na cafeteria, estava viva. É, pode ser. Porque ele não olhou todos os cantos. Verdade. É uma boa tática. Ah, aqui também. Se ele estivesse aqui no meio. É uma boa tática, mas é bem arriscado. Ele não olhou a estufa. Não. Ele já está indo direto. Acho que ele já sentiu que ninguém está escondendo a estufa. Ele está mudando o lugar. Está indo nos pontos que ele encontrou a galera que antes não tinha encontrado. E agora? Sai do canto. Sai do canto. Olha lá. Olha lá. Que? Ah! Nossa, cara. E eu acho que o laranja... Nossa, se o laranja ganhar, eu vou dar muita sorte. Vai mesmo. Caramba, eu vou ter um laranja que está ali na final. Nossa senhora. Nossa senhora. Quem vence? Sim. Eu ainda deixei aí. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Já dei aqui meu voto. Nossa. Já mandei meu voto e eu acho que o laranja vai ganhar. O Flash versus o Luan. Sim. Luan Santana versus Flash. Quem vai ganhar aqui hoje? O cantor ou o... Meteoro da Paixão ou Meteoro do Socão? Vamos ver. Flash foi ali. Os dois ficaram juntinhos. Poderia ficar juntinhos, né? Porque daí ficaria uma... Mas aí é... Uma final bem... Ih, o Luan vai morrer. O Luan foi para um lugar que eu mais temia. Né? Hum, e agora? Ah. O laranja vai ganhar. E agora? Quem será o grande ganhador? Hum. O laranja vai ganhar, com certeza. Agora o bicho vai pegar agora. Já era. O bicho vai pegar. Olha se foi ele. Cadê ele? Ele foi lá para cima, eu acho. Não foi? Não, está no storage. Como ele está lagado? Está nem aí para cá. E como ele está lagado, ele está meio que teleportando. Então eu acabo perdendo ele de vista. Sim. Ele deve estar com uns 200 e quase 300 de bicho. Por aí? Lá se foi ele. Eita, nós. Teleportou muito forte agora. Hum, hum. Estufa. Hum, hum. Tá. Não encontrou nada. Beleza. Está lagando. Está dando uma lagada, né? Está lagando muito. Beleza, procurou. Não achou nada. Desceu. Desceu. Cadê? Meninim. Meninim está procurando. Meu Deus, cadê ele? Estava rodando aqui, que eu fui junto. Ai, lá está ele procurando o seu... Ele está parecendo uma barata tonta. Tá. E agora? Agora eu logo. Ele vai achar o flash. Ah, não. Aí quer ver que só porque eu votei nele, o cara vai tomar o... Ah, não, velho. Puxa, a minha aposta estava incrível, galera. Eu vou ter ganhado. Nossa, eu estou muito feliz. Vocês não têm ideia. Eu não estava fazendo até agora esse movimento e no final ele faz. É, 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 é. Mas é isso, galera. Se você comentou certo, responda seu comentário falando acertei ou responda errei. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Agradeço a todos. Se puder deixar o seu like, agradecemos. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou! Um grande abraço e...